O assunto hoje é ancoragem ou ponto de ancoragem, um conceito importante no tiro com arco. Ponto de ancoragem é o ponto onde a mão encosta no rosto. No caso do tiro instintivo ou sem uso de mira, o melhor ponto de ancoragem é o canto da boca com o dedo indicador. Vai puxar a corda até o dedo indicador chegar no canto da boca. E por que o melhor ponto de ancoragem? Porque se você não fizer nenhuma careta mudando a sua boca de lugar, o canto da boca sempre estará no mesmo lugar e você terá um padrão perfeito para fazer o tiro. O ponto de ancoragem é uma referência de onde está a traseira da flecha. Quando você sobe o ponto de ancoragem, o tiro vai mais para baixo. Quando você desce o ponto de ancoragem, o tiro vai mais para cima ou mais para o alto. É importante encontrar um padrão para repetir sempre igual. No caso dos outros tipos de ancoragem, em vez de ser um ponto, é uma região. No caso da maioria dos atiradores com mira, a ancoragem é feita no queixo. E é uma região. Você tem que treinar muito para desenvolver e encontrar o ponto mais exato para ter o padrão do tiro. No caso do arco composto, com todos os acessórios, scope e o gatilho, normalmente se usa a mandíbula e a mão invertida para fazer a ancoragem. Alguns usam a mão virada para baixo, outros para fora. O erro muito comum é chegar no ponto de ancoragem e achar que já está bom parar de fazer a tração nas costas. Aí o cotovelo fica muito para fora. O ideal é, depois que chegar no canto da boca ou no seu ponto de ancoragem, continuar a tração para alinhar os dois braços com o arco e com a flecha. Tendo maior precisão. Então, se você estudar o ponto de ancoragem e desenvolver um padrão, você terá mais chance de precisão no seu tiro. Gostou da dica? Então, dê o seu like, seu joinha, seu coraçãozinho e me siga. Todas as semanas tem novidades para vocês.